O Internacional joga logo mais às 9h da noite contra o Atlético Paranaense. No vídeo de hoje eu vou te dar as últimas informações sobre esse jogo que acontece logo mais, mas além disso eu quero te falar sobre negociações no Inter, sobre as novas informações de mercado no Internacional. Primeiramente sobre o meio argentino que foi oferecido ao Internacional, sobre um goleiro argentino que também foi oferecido ao Internacional, inclusive é um jogador que nesse momento já é um atleta que vem na mira do Internacional já há algumas semanas, e além disso eu vou te explicar a situação do Daniel, que não foi relacionado para essa partida contra o Atlético Paranaense, e é um jogador que tem negociações para deixar o Internacional. Então mesmo que você tenha acompanhado esse vídeo depois do jogo já contra o Atlético Paranaense, tem várias informações para você assistir neste vídeo de hoje. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Boa tarde colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, seja muito bem-vindo, e só antes de começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque deixando o teu gostei, tu ajudou muito esse vídeo aqui achar cada vez mais pessoas, tu ajudou muito no movimento e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um ativo ultra que tem o melhor estimulante para você, que é teu melhor na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional deste sábado, o Internacional que joga logo mais quando estou gravando esse vídeo contra o Atlético Paranaense às 9 horas da noite. Se tu tá acompanhando esse vídeo depois do jogo contra o Atlético Paranaense, pode dar uma pulada. Mas eu quero te falar exatamente agora, faltando horas agora para o jogo contra o Furacão, eu quero te falar sobre a escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo no dia de hoje, que deve ter algumas novidades no time titular, como por exemplo a entrada do Maurício, na vaga do Daniel Niosu que tá fora desse jogo com o Maitor, sem um tornozelo, do Pedro Henrique que deve entrar na vaga do Vanderson por opção técnica do Mano Menezes e a dúvida nesse momento é na zaga quanto a Gabriel Mercado ou o Rodrigo Moledo, com boa possibilidade do Gabriel Mercado voltar ao time titular. A tendência de escalação que deve ter Kehler no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado ou Moledo e na lateral esquerda o René, o meio de campo com Johnny ao lado de Depenha e Alan Patrick armando o jogo, Maurício na direita, Pedro Henrique na esquerda e Alexandre Alemão sendo centroavante. Esse deve ser o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo. Mas a principal coisa interessante, a principal informação que a gente tem da lista de relacionados que saiu ainda no começo dessa manhã foi que o Daniel não foi relacionado. E o melhor disso foi a explicação que o Internacional não deu para o Daniel não ser relacionado. De acordo com essa história do Internacional, o Daniel não foi relacionado por opção técnica do Mano Menezes porque o Mano quer dar rodagem ao Emerson Júnior para ser o segundo goleiro reserva do Internacional. O que isso significa? Que o Daniel está sendo negociado pelo Internacional. O empresário de jogador está buscando clubes no futebol brasileiro ou no futebol europeu para liberar o jogador, para o Daniel sair do Internacional. Além disso, nesses últimos dias teve um fato muito importante no nome do Daniel. A esposa do Daniel criticou fortemente a torcida do Internacional por criticar muitos atletas e de acordo com ela é por isso que muitos jogadores, se continuar essa crítica por parte da torcida, muitos jogadores daqui a um tempo não vão querer mais jogar no Internacional. E essa crítica da esposa do Daniel foi o que repercutiu muito entre os torcedores do Internacional, de uma maneira muito negativa para o atleta e ficou muito mal para o jogador nesse momento. Pode até ser por isso que ele não foi relacionado. O certo é que o Daniel deve deixar o Internacional. Não ficou nada satisfeito depois que virou reserva do Internacional novamente e o Kehler acabou ganhando a oportunidade. E é um jogador que deve deixar o Internacional ou por alguma troca envolvendo, acabou com alguma permuta que pode ser feita ou alguma venda ou até mesmo algum empréstimo. O certo é que o Daniel deve deixar o Internacional. E aí se abre uma possibilidade para o Inter fazer alguma movimentação para o próximo goleiro do Internacional. Quem que o Inter vai buscar? Vai ficar com o Kehler como titular e com o Emerson Júnior como reserva? Ou o Internacional vai buscar um novo goleiro reserva? Essa é a dúvida de momento. Mas eu quero te falar que um goleiro que foi oferecido ao Internacional que é o goleiro Augustinho Rossi, que é um jogador do Boca Juniors. Inclusive ele deve sair agora no final da temporada de maneira gratuita. Só que os valores do Augustinho Rossi não são nada interessantes. A proposta que o empresário dele fez para o Internacional é uma proposta onde ele ganharia 7 milhões de dólares entre luvas e bônus por bonificação do contrato mas um salário é de 300 a 400 mil mensais. Todo esse conjunto faria o Internacional pagar ao mês para esse jogador cerca de 975 mil reais ao mês. E daria arredondando para vocês 1 milhão de reais por mês para ter esse goleiro argentino. É um jogador com nível muito interessante. É um baita no goleiro, isso eu não posso negar para vocês. O problema é que ele custa 1 milhão de reais. E tu não contrata um goleiro por 1 milhão de reais. Tu contrata um atacante, um meia, um ponta, até um zagueiro. Mas não goleiro. Ainda mais que o Inter tem nesse momento o Kehler que já vem fazendo boas atuações. Por isso que a tendência é que o Internacional não vá atrás desse goleiro. Mas não está descartado, principalmente por causa da saída do Daniel que deve ocorrer agora no final dessa temporada. Não está descartado o Internacional fazer algum movimento para trazer algum goleiro reserva. Daqui a pouco um goleiro um pouco mais experiente para se juntar junto ao Kehler. Ou o Inter e o Mano Menezes confiar no Emerson Junior para ser o goleiro reserva e trazer o Anthony que nesse momento está na sub-20 para ser o terceiro goleiro do Internacional. É algo que nesse momento também não está descartado por parte do Colorado, tá bom? E agora eu quero te falar outro jogador que também foi oferecido ao Internacional. Que é o meia argentino Lucas Mugni. Informação trazida pelo jornalista Wagner Martins é que esse meia argentino que está jogando pelo Bahia nessa temporada na Série B foi oferecido pelo seu empresário ao Internacional. É um jogador que faz tanto a segunda como a terceira função de meio campo. Fez uma bela temporada até pelo Bahia ali na Série B mas é um jogador que poderia inclusive vir sem custo ao Internacional porém é muito pouco provável que esse atleta pinte no Internacional na próxima temporada por dois motivos. A qualidade técnica desse jogador não faria sentido no Internacional ter esse jogador tendo o Lucas Amos tendo o Alan Patrick, Maurício, Tyson jogadores agora surgindo da base também o próprio Matheus Dias então não faz muito sentido no Inter contratar esse jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada. Ainda já está chegando ali beirando seus 30 anos de idade. É muito pouco provável que o Inter vai atrás desse argentino. E o segundo fato, né além disso, né é que como esse atleta a tendência de momento, né como eu falei estava numa técnica um pouco abaixo e a idade também já é um pouco avançada a única coisa boa desse jogador é que ele poderia vir de maneira gratuita, tá bom? E a última informação agora que eu quero te trazer nesse momento, né depois de ter te falado sobre o Agostinho Roas também sobre o Lucas Mugli é te atualizar nesse momento sobre a informação e nesse momento a possibilidade do Internacional adquirir nesse momento o Patrick de Luca que é um volante também do Bahia que poderia vir sem custos ao Internacional nesse momento esse jogador tinha sido sondado pelo Internacional porque foi um jogador que trabalhou com o Mano Menezes ainda no ano passado no ano retrasado para ser mais preciso quando o Mano estava né, no Bahia inclusive quando o Bahia acabou sendo rebaixado no ano passado para ser mais preciso mas e nesse momento é um jogador que não teve mais contato o Internacional está forte para um volante o Internacional que é trazendo no mínimo dois sendo titular sendo reserva porém o Patrick de Luca foi um jogador que não apareceu mais nos bastidores do Internacional tá bom? Então esse foi o vídeo espero ter gostado volto logo mais com as informações valeu falou e foi